Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora, é de Santa Teresa d'Ávila a seguinte expressão, deixa-te amar, deixa-te amar. No entanto, nós reconhecemos que esse deixar-se amar por Deus não é tarefa fácil. Por causa da ferida aberta do pecado original, muito embora a morte de Cristo na cruz, ainda os homens têm dificuldade de entender que Deus os ama. Ainda os homens e mulheres têm dificuldade de entender que existe um Deus que é amor, que se preocupa conosco, que quer o nosso bem, que quer garantir a posse do sumo bem e que zela por nossas vidas. Eu reconheço o meu trabalho de evangelização, pois encontrei muitas pessoas que nunca conseguiram sentir o amor de Deus e que muitos não acreditavam em Deus. Eu me lembro de um senhor idoso que me dizia francamente, senhor irmão Emanuel, o senhor serve a Deus, o senhor busca a Deus desde a sua infância. Mas saiba que Deus tem filhos prediletos, isto o senhor me falando, o homem. Deus tem filhos que lhe abençoa e tem filhos que lhe amaldiçoa. Deus tem filhos que lhe fez para ser próspero e felizes e tem filhos que lhe criou para a desgraça. Este homem dizia isso com tanta convicção que o meu ser estremecia diante dele. Deus ama uns e prejudica outros. Olhe as mansões, olhe os tugúrios, olhe as grandes empresas, olhe os casebres caindo, feitos de barro e de palha. Veja a felicidade dos que vão de norte a sul em turismo e os que nunca conseguiram visitar a família. Então, Deus é um pai injusto. Ele tem filhos prediletos e filhos que ele despreza e castiga. E esse senhor foi embora, deixando em mim uma amarga sensação de que muitos como ele pensam assim. Ele não é o único. A ideia de que Deus tem filho predileto, filhos que ele ama com amor de eleição, filhos que ele ama e protege das riquezas, e há filhos que ele faz sofrer e deixa na miséria, está incrustada na mente e no coração de muita gente. Principalmente se são pessoas bastante poderosas, por não precisarem de Deus. Quando Santa Teresa diz, deixe-te amar, ela está falando de algo que ela viveu. Ao se deixar amar por Deus, conheceu todas as delícias desta feliz convivência. Quando ela se deixou amar totalmente pelo Senhor e ele assumiu a sua vida, Santa Teresa experimentou quem era Deus. Ao ponto de dizer, não é? Só Deus basta. Tem pessoas que têm dificuldade de sentir o amor de Deus, porque viveram a vida inteira longe da religião, a vida inteira longe da prática da religião, a vida inteira afastada dos sacramentos, afastada da Santa Igreja. Uma família que não teve a preocupação da educação religiosa. Então, ouvir falar de Deus na fase adulta é um pouco difícil, a menos que estejam passando por grandes provações, por grandes situações, por melancolias, tristeza, depressão, angústia. Então, se achegam algum grupo religioso, se achegam a igreja. Mas não é fácil acreditar no amor de Deus, muito embora todas as provas que ele nos dá todos os dias, o próprio ato de abrir os olhos para um novo dia é sinal do amor de Deus. Conviver com a falta de fé no amor de Deus, eu diria, na atual situação do mundo, é um inferno astral. Conviver com a falta de fé no amor de Deus é perder o sentido da vida. Daí o número crescente e sempre mais crescente de suicídios, depressões, autopunições, isolamentos. Porque o amor de Deus, quando compreendido, provoca em nós, não um otimismo barato do pensamento positivo, mas a fé no homem, a fé na criação, a fé na vida, a fé na existência de valores que não passam, a fé que é concretude e não subjetividade. O amor de Deus não é uma emoção tola, é uma consciência bastante racional, bastante racional de quem seja Deus. Léon Blois, um dos maiores convertidos do século XIX, do século XX, ele vai dizer que quando encontrou o amor de Deus, é como se ele estivesse começando a infância dele. É como se ele estivesse entrando na juventude da vida, e ele já estava com quase 80. Ele passa a crer num amor que é maior do que o seu ateísmo. Ele passa a crer num amor que é maior do que a sua vã filosofia. Ele passa a crer num amor que é maior do que o seu materialismo prático. Então, Léon Blois é um dos exemplos de convertidos que experimentaram uma juventude até na própria vida para dar a exemplo, digamos assim, a quem não crê, a quem não espera, a quem não tolera a ideia de que tem um Deus que os ame. A experiência que Deus nos ama é o que norteia a nossa vida e modifica a nossa vida. É o que sugere a nossa experiência e dá um vigor à nossa fé. É como se fosse um implante dele mesmo em nós. Santa Elisabete da Trindade dizia, né? Eu sou residência de um Deus magnífico. Eu sou residência da Trindade. Ela me habita por inteiro. Ela mora em mim. Ela me amou ao ponto de se instalar para sempre dentro de mim. E quando nós descobrimos que Deus nos ama, a vida ganha esta nova performance, esta nova nuance, né? Esta nova perspectiva de que eu não sou um ser isolado no mundo à espera da morte, de que eu não sou um ser perdido em bilhões de seres humanos. Deus me localiza. Eu sou o único para Deus. Ele sabe onde eu estou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas preferências e das minhas negatividades. Ele sabe das minhas necessidades e das minhas alteridades. Deus é um ser que caminha comigo, que está comigo, que faz comigo uma aliança diária de comunhão até o dia do nosso encontro definitivo em sua casa. Seja o que for esta casa, o céu, o paraíso, o bem, a eternidade. Eu estou convencido, a essa altura da minha vida, de que quando nós saímos desse mundo, nós vamos para Deus. Não importa se o nome disso é céu, o paraíso, a eternidade, o bem, a transcendência, o caminho de luz. Não. E vamos para Deus. E nós nos incorporamos a eles para sempre como obra perfeita da sua criação. E essa ideia tem me libertado de muitos estragos espirituais e doutrinais ao longo do tempo, porque o amor de Deus transcende toda essa nossa pouca imaginação do que seja a vida eterna. É claro que nós chamamos o céu pela santa doutrina da igreja. Mas, na verdade, morrer é estar com aquele que me criou, que me quis para si, que deu seu filho como pagamento da minha dívida eterna, que quebrou a herança maldita do pecado original, que me aliançou com ele, o Filho e o Espírito Santo, que me tornou herdeiro de um galardão de glória, que já começa nessa vida. Santa Elizabeth da Trindade, essa querida Santa Carmelita, de Dijon, ela dizia, o céu é aqui, o céu é agora. Não esperemos morrer para estar no céu, o céu é agora, se constrói, se faz, se estrutura aqui. Então, acreditar que Deus me ama é viver o céu antecipado. Ontem nós celebramos o dia de finados. Indo ao cemitério, visitar o jazigo de meus pais. Se tivesse no cemitério ontem, dez pessoas, comigo onze. Eram muitas. entendo que por causa do medo do Covid-19 que está de volta, não é? Mas, estranhei, porque a visita ao túmulo dos nossos familiares é um dever cristão. Ontem a internet mostrou o santo padre visitando um cemitério. Os jazigos, me parece, que dos cardeais. ele cumpriu essa obrigação cristã. No dia de hoje, eu lhe convido a deixar-se amar por Deus. A permitir que Deus lhe ame através de fatos, acontecimentos e pessoas. A maior prova de amor já foi dada, Jesus Cristo na cruz. Mas ainda não basta para nós. Não basta para muitos. E não basta de forma nenhuma para muitos. Para quantos Jesus é um louco, revolucionário, um judeu errante, um alucinado. Para nós, ele é Deus. Pessoa da Santíssima Trindade, salvador e redentor, merecedor da nossa adoração e da nossa reverência eterna. aquele que pagou a nossa dívida com a sua própria vida. Deixar-se amar por Deus é tornar-se uma pessoa de comportamentos diferentes, de maneiras de ser diferentes, de palavras diferentes, de opções de preferência diferentes, eu diria, de caráter diferente. A gente sente quando uma pessoa está cheia do amor de Deus e quando está esvaziada. A gente sente quando a pessoa está transbordando da graça e quando nela inexiste a presença da graça. Não porque inexista, o batismo colocou, mas a pessoa esconde, camufla de tal modo isso, para não transparecer, para não querer mostrar que seus gestos e palavras e atitudes mostram quão longe esteja da graça. A graça todo batizado tem. Não tem a graça que não é batizado, a graça santificante todos nós temos. Mas tem pessoas que fazem muito pouco caso dela, caso nenhum. Então, quando Santa Teresa de Jesus nos diz deixe-te amar, ela está dizendo o que ela experimentou. É maravilhoso. É assegurador de graças. É uma atmosféria muito própria do céu. É uma experiência atípica de Deus. É uma experiência que nos inclui em Deus. Sabe quando você se mistura com Deus? Sabe quando você se insere em Deus? Quando você se torna um ser em Deus, perdido, neste grande oceano de amor que é Deus, é deixar-se amar por Ele. Talvez ele está tendo um dia difícil hoje. talvez você está chorando, magoado, ferido, detratado, recebeu uma grande ingratidão, como a gente diz assim, né? Um coice emocional. É difícil imaginar que Deus te ama numa situação dessa. Porque você está dizendo, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? justamente você está passando por isso para perceber que só Deus ama de verdade, que só Deus é fiel, que só Deus acolhe, que só Deus protege, que só Deus retribui. Você que hoje não está bem, está perguntando se eu estou tão mal, por que? E como Deus me ama? Justamente por isso, para que você experimente que a felicidade plena está na posse de Deus, no amor a Deus, na inter-relação com Deus, no conjugamento do nosso ser com o ser divino. Então, você que hoje está lá embaixo, triste, arrasado, preocupado, saturado, doente, enfermo, ou com familiares muito gravemente enfermos, pare um pouco e diga, Senhor, eu permito que Tu me ames nesta situação. Senhor, eu vou ficar aqui quietinho, parado, esperando ser amado por Ti, como quem recebe uma brisa no rosto. Senhor, eu vou deixar que Você me ame, eu vou permitir que Você cuide de mim, que Você me assuma no Seu ser divino. Senhor, eu vou deixar que Você seja para mim o absoluto central. Eu estou aqui como Tua casa. Talvez eu sou um casebre, um tugúrio. Talvez eu não seja uma mansão de luxo como tantas almas nobres, mas eu vou deixar que o Senhor venha e me ame. Eu quero que o Senhor venha até mim e me ame. Eu me permito ser amado pelo Senhor. Eu deixo que o Senhor me ame. Faça essa experiência hoje. sozinho, sozinha, sem que ninguém veja, sem que ninguém participe, dirigindo no Seu quarto, tomando Seu banho, cozinhando, varrendo, limpando janelas, limpando livros, catalogando contas. Vai dizendo, Senhor, eu permito que Tu me ames. eu deixo que Tu me ames. Eu quero que Tu me ames. Senhor, eu preciso que Tu me ames. Eis-me aqui. Não sei como fazê-lo, mas sei como pedir. Ama-me, Senhor. Como eu disse a vocês há uns dias, eu estou lendo a vida de Paulina, a Madrineis, a irmãzinha tão querida de Santa Terezinha, que morreu com fama de santidade, também no Carmelo de Lisier. E em um dos tópicos aqui da história da vida da Madrineis, ela diz, eu queria amar a Deus como Ele mesmo se ama. Olha que coisa linda. Eu não esqueci mais esta frase. É do diário espiritual dela. Eu queria amar a Deus como Ele próprio se ama. Que coisa maravilhosa. Isso dá um retiro. Isso dá uns 40 dias de reflexão. Eu queria amar a Deus como Ele se ama. Então, desde o dia que eu li isso aqui na biografia da Madrineis de Jesus, a mãezinha de Santa Terezinha, eu estou pedindo, Senhor, que eu te ame como tu te amas. Permite, Senhor, que eu te ame como tu te amas. Eu, teu pobre Emmanuel, te ame como tu mesmo te amas. Porque, diz a Madrineis nos seus escritos, é o amor perfeito, é a oferenda perfeita, é o louvor por excelência, é a glória das glórias. Amar a Deus como Ele se ama. Então, hoje, quero desejar a você que você permita a Deus lhe amar. Sem perguntas, sem muito intelectualismo, sem muita complicação intelectual, sem muito pragmatismo, filosófico, teológico, psicológico, psiquiátrico. apenas isso, uma alma simples e humilde que diz, Senhor, eu permito que o Senhor me ame. Eu te permito, vem me amar. Eu me deixo amar por ti. É uma necessidade vital para mim ser amado por ti. Principalmente nesses tempos de pandemia, de guerras, de ameaças, de gritos do mundo inteiro, de alucinações. eu preciso que tu me ames e eu me deixo amar por ti. Tenha, meu irmão, minha irmã, a graça de deixar Deus lhe amar. Um abraço e as orações constantes do irmão Emmanuel, Maria e da comunidade Cristo Dominus por você.